Gala, galera! Tô aqui hoje no canal do Bexigas. Pra quem não me conhece, eu sou o Polaris. Pra criar um mapinha pra ele jogar aí, ó. Eu não tinha muita ideia do que fazer, mas eu sei que ele gosta desse jogo aí, o Brotato. Então, peguei a imagem lá do heróizinho do Brotato e tentei fazer um mapa aí com a cara de batata, né? Eu acho que é uma batata aquilo lá. Não sei se ficou tão bonitinho assim, mas acho que ficou legal de jogar. Os blooms vão passar por aqui, dar a voltinha aqui na batatinha e já vão embora, né? Não tem muita coisa não, ó. Passou, desceu e já vai embora, ó. Toma. Beleza, ficou uma voltinha aqui, né? Pra ajudar na dificuldade do mapa aí, né? A gente combinou também de escolher um herói e uma torre tier 5, né? Sinto muito, Bexigas, o herói não vai ser o Benjamin. Como o Brotato é aqueles Hoglake que sai atirando assim, ó. Tudo reto. Tipo esse carinha aqui, ó. Que atira assim, ó. A minha ideia é o quê? Você vai ter que jogar com o Striker Jones, né? Que ele atira assim, reto. E, oxe, com esse carinha aqui, acabou o dinheiro. E com arma de dardos, no... tanto faz aqui. 005, né, ó. Nosso aí, zona de exclusão de blooms. Esse aqui é o tier 5 que eu escolhi pra você usar aí. E também o herói Striker Jones. Aquele horroroso, né? Ah, o mapa relativamente tá fácil, ó. Tem água aqui em cima pra ele posicionar os negocinhos aí. Aqui embaixo não dá pra posicionar, ó. Mas lá em cima dá pra posicionar, se ele... Caso ele quiser farmar aí, legal. Hum, o que mais? Pô, tá completinho o mapa, né? Não tem nada muito que atrapalhe a ele. Os blooms só não vai poder posicionar aqui mesmo, né, ó. Ó, aqui em lugar nenhum eu acho que eu consegui, né? Bacana, legal. Sou profissional em fazer mapas. Ficou certo, do jeito que eu queria. E lá em cima dá, né, ó. Beleza, lá em cima tá tranquilo. E aí lá em cima dá pra ele farmar. E aqui ele posiciona aí o tier 5 dele, né? Zona de exclusão de blooms, que também atira, tá, 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 que nem o Brotato, né? E o Striker Jones, que também atira, tá, 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 tá. Igual o nosso guerrilheiro aqui, ó. Brotato, beleza? Se gostou da minha batata aí, não esquece de deixar o like e se inscrever aí no canal do Bexigas. Porque, sinceramente, eu achei que ela ficou bonitinha, hein? Ó, vou colocar a imagem aqui pra vocês ver se não ficou igualzinho. Aí, ó, não ficou? Ó, pega a visão. Perfeito, cara, maravilhoso isso daí. Ó, profissional em design de mapas. Valeu, Bexigas, não esquece. Striker Jones e zona de exclusão de blooms aqui. Você escolhe aí se é 205 ou 025. Beleza? Aquele abraço. Boa sorte. E como vocês viram aí, tá aqui o mapinha do Broteito do Polar. E tô já com o Striker Jones. Coloquei a skinzinha minha favorita dele. E vou no difícil inestourável, igual eu fiz o Dudu e o do Buzz. Eu já tinha feito os dois inestourável. Não ia ser esse aqui que eu ia tentar diferente, não é mesmo? Vamos começar já com o Striker Jones. Aproveitar que o conhecimento sempre permite a gente. Ele tinha comentado que aqui não ia dar pra pôr macaco em nenhum canto aqui, né? É só aqui no meio e aqui pra cima. É, é isso mesmo. Show. Ah, essa parte aqui dá pra pôr, ó. Tá bom, tá bom. Cara, o Striker Jones... Nem em cima da arma dá pra pôr? Dessa parte dá. É, ele bloqueou a parte de baixo, tá? Acho que eu vou colocar ele pra cá. Aqui. Vou deixar ele normalzinho mesmo. Vou colocar o dardinho grátis pra cá no Forte. E vamos iniciar, mano. E vamos iniciar. Eu... Eu acho que eu vou tentar aproveitar de um submarino, coisa assim. Aproveitar essa aguinha aqui. Querendo ou não, o mapa é... Se você pensasse no formato, é quase um equipado, né, mano? Eu acho que o equipado é um pouquinho mais... Mais complicado porque movimenta junto, né? Mas só por isso também. Então, vamos lá. Vamos colocar um subzão aqui pra ajudar a defesa rápido. E assim, a gente tem que fazer... Esse cara aqui, a zona de exclusão, boom. Eu particularmente... Gosto dessa torre, tá? Na verdade, eu gosto dos três armas de dardos. Eu gosto bastante dos três. Principalmente em modo que não é boss. O de baixo, eu acho que ele se destaca bem, velho. Então, eu tô feliz. Ai, pensei numa coisa. Eu não devia ter colocado sub. Se eu não tivesse colocado sub, eu tinha um desconto do primeiro... O militar ainda, do conhecimento símio. Eu já estaria colocando... Tiveria ter colocado mais dardo, né? É, isso foi um erro. Foi um erro. Mas acontece. Esperar juntar bastante malão aqui. Toma a habilidade do Stryker Jones. Vai, por favor. Deixa eu fazer logo essa arma de dardo no jogo. Aliás, deixa eu ir olhando. Dá pra pôr... Eu queria alinhar ali com a entrada, mano. Talvez aqui vai ser um bom lugar. Mas eu vou tentar fazer pra cá, porque aí eu posso pôr uma vila aqui futuramente, então. Vai, vamos colocar pra cá. Colocar ele alinhado. Ah, ele não pega aqui, né? Droga. Droga. Mas vamos aproveitar que dá uma voltinha aqui. Então, eu vou deixar assim, ó. Nice. Aqui tá passando dardo, né? Aqui só tem, tipo, o problema de visão, ó. Não do... Do dardo passar em si. Estranho. Deveria tá funcionando assim? Não sei. Deveria tá parando o dardo aqui, não devia não? Nessa cerquinha, que é a cicatriz do olho do... Do Botaito. Vivia, né, velho? Mas tudo bem. Tudo bem. Se tá me ajudando, quem sou eu pra reclamar, cara? Quem sou eu, pô? Tá, eu vou fazer, guys. O druidinha, mano. Não tem como. Eu vou fazer aquele druidinha Sapexons. Que, aliás, eu posso colocar pra cá, por causa da vila? Será? Ficar aqui, né? Aqui eu queria colocar um bombardeiro, mano. Perto do Striker Jones. Eu posso colocar o druidinho atrás do Striker Jones, né, mano? Deixa eu ver o alcance da vila. É, eu posso colocar atrás do Striker Jones, então. Colocar pra trás dele aqui. Encostadinho no motoqueiro fantasma. E dá-lhe caminho do meio, mano. Quando a gente pegar esse druid da selva, a gente vai ficar um tempinho bem relaxado, velho. Prontinho. Eu nem vou pegar o espinho duro agora, porque eu vou aproveitar pra fazer a primeira fazendinha. Porque a gente tem esse cara aqui pra estourar chumbo. Aí esse cara pega o que sai do chumbo. Ah, aqui tem uns espinhos no final da pista. Eu tava esquecendo descamuflado. Eu tava esquecendo descamuflado. Vou ter que tomar cuidado. Pô, essa área aqui de baixo, se desse pra colocar macaco, ia ser bom pra farmar, né? Mas tudo bem. Acontece. Pronto, fazendinha 2-0-0. Vou pegar esse espinho duro aqui, então. Gastei um pouquinho mais de espinho ali, eu acho. Não sei, eu não olhei, porque a fazenda tava na frente. Mas a 28 me deu um sustinho, tá? Porque o Striker Jones foi um pouquinho melhor do que eu achei que ele seria. Vamos fazer já o bombardeiro que eu vi acitado que eu queria fazer? É aquele bombardeiro do caminho de baixo maroto, né? Obviamente. E, guys, o alcance dele tá aqui. O Striker Jones, ele beneficia os bombardeiros globalmente? Ou é no level agora? Isso eu não lembro. Todos os bombardeiros na tela, tá? Tá, então eu posso pôr pra cá. Posso pôr aqui assim, ó. Um bombardeiro no forte. E fazer ele pra... É, aquele caminho do meio também. Mas... Opa, 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 opa... Ai, meu Deus, eu não queria fazer nenhum desses. Não dá... Meu Deus. Guys, rapidão. Aí, ó, como vocês podem ver, eu tava colocando a usina aqui já. Tinha tirado o auto-início, pô. Confia. Confia. O auto-areal 12. Pronto. É que esse cara, eu podia tá pegando aqui o caminho do meio dele pra ele ver, camuflado. Mas eu não quero. Eu quero fazer ele 205, tá? Por isso que eu preferi sair, voltar e colocar a usina mesmo. Pra... Pra ficar tranquilinho. É isso. E é esse cara que eu não tive dinheiro pra deixar ele no tier 3, né, mano? Só que eu acho que eu ainda faço ele assim. Vai, toma. Três caminhosão aqui de cima. Brabo. Vamos lá. Vamos fazer um pouquinho desse cara agora. Fazer ele até o bomba múltipla. Famoso 203 que eu quero fazer ele aqui, pra ele cuidar bastante de boons de maneira geral. Eu acho que vai ser bom. Aí, mais um pouquinho de dinheiro. 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 Vai, véi. Toma. Valeu, valeu, valeu. E aí, esse cara aqui pode ser um maluco que detém o Moab, mano. Pra dar um danozinho no Moab. Eu acho que eu pego até o caminho de baixo pra ele atirar mais longe. Eu acho que vai compensar. E aí, depois disso, eu já posso começar a pensar a fazer o Arma de Dars no caminho de baixo. Pra quem não sabe, o Arma de Dars no caminho de baixo, quando você pega ali o tier 3, ele começa a empurrar. E aí, é muito bom contra cerâmica, balão assim, que você tem mais vidinha pra lidar. Eu gosto bastante do caminho de baixo pra ele ser um cara que faz um stallzinho, sabe? Segura rodadas e tudo mais. Tem bastante chimps que fazer ele no tier 4 ali do caminho de baixo. Pô, muito bom, véi. Toma, atordou aqui no alcance do que dá mais dano em Moab. Nice. Já vou fazer ele desse jeitão aqui, ó. Só pra, né, ajudar aqui. Nice. Vamos trabalhar ele aqui de novo. E agora, fazer a vila, talvez? Ou fazer isso aqui no tier 4, tier 3? Acho que eu vou fazer esse mercadinho pra só parar de coletar. Porque eu sou preguiçoso. Então, vamos lá. Vamos pra vila, então. Vila bem encostada aqui. Nice, né? Aumenta um pouco o alcance desse cara, o que é bom pra gente. E eu acho que, mesmo aumentando o alcance desse cara que tá tirando camuflagem, eu pego visão de camuflado primeiro aqui, né? É, eu vou pegar os tambores da selva já. Ah, e aí eu começo a fazer o caminho de baixo ali do Arma de Dardos agora. Vamos lá. Vamos pegar os tambores da selva. Pronto. E aqui agora eu vou fazer o caminho de baixo direto pro tier 4, tá? Do Arma de Dardos. Inclusive. Ah, é. Com chumba eu não vou precisar tirar a mira dele daqui, não. Vou colocar a mira dele um pouquinho mais pra baixo só. Aqui, ó. Perfeito. Perfeito. Prontinho. O sistema de negação de área Bloom feito. E, guys, com ele feito a gente pode pôr essa mirinha aqui, né? Mira independente que é muito bom. Porém, agora eu vou colocar pra cá um alquimista pra ele. Além desse alquimista aqui pra ele, eu vou acabar deixando isso aqui 4, 2, 0. Isso aqui 2, 0, 4. E isso daqui 2, 0, 4 também, tá? Vou sair colocando o tier 4 resumidamente, tá? É, basicamente é isso. Basicamente é isso. Beleza? E aí, ó. Tá chegando a famosa meia 3, tá? Vamos ver se a gente vai precisar da usina. Não, não vai precisar da usina, né, mano? Então, tranquilinho, pô. Mano. É que, querendo ou não, essa combinaçãozinha aqui é muito forte, pô. Ainda tem esse daqui pra ajudar. É muito bom. E assim, meia 3, guys, tem muito chumbo, né? E esse cara aqui, ele tem um problema. Ele não dá dano em chumbo. Por mais que o alquimista deixe ele destruir chumbo em alguns momentos, mas futuramente, quando vem DDT, que também é chumbo, a gente vai precisar dessa vila aqui, ó. Na agência de inteligência símica, tá? Então, dá uma pegada. Vou fazer mais um mercadinho agora, sem sombra de dúvidas. E aí, depois desses dois mercadinhos... Será que já dá pra encaminhar com os dois mercadinhos pra zona de exclusão boom? Eu acho que talvez dá, tá? Porque rodada realmente difícil que a gente vai ter. Vai ser 75? 70 e... Não, 76 não vai ser. 78. Talvez eu vou ter que usar a habilidade do Striker Jones pra paralisar os cerâmicos. Eu acho que vai ser a rodada mais pesada que vai ser o problema. Eu acho que dá, hein, guys? Eu acho que dá. Eu vou tentar, eu vou tentar. Aí, ó, os OMDzão. Fiz mais um mercadinho pra farmar mais, mas, ó... Ó, a gente abusando do Striker Jones agora, fi, ó. Mano, o Striker Jones nessas situações eu acho muito bom, mano. Rapaz, bastante ceramicazinha, tá? Vai falta quanto? 30 mil ainda. Se eu vender um desse aqui, já dá... Dois desses já dá uns 10 mil, né? Após 83 eu vendo o que for necessário ali, mas eu acho que vai ser dois mercadinhos necessários. É, dois mercadinhos que vai ser. Toma, toma. Zona de exclusão boom feita, pronto. Então é aí com o Striker Jones que é a zona de exclusão boom. Já atendi os pedidos do Polar, pô. Então, agora, guys, eu vou fazer algo que eu gosto de fazer pra bombardeio do Striker Jones. Vou fazer aqui uma aveninha de cima. Tá pegando aqui? Tá. Vou fazer com isso daqui agora. E, mano, vamos dar ali bombardeio agora, pô. Nossa, a roda ali tá atrapalhando. Oh, no! Meu Deus, eu vou ter que colocar uma outra vila aqui assim, ó. Só pra aumentar o alcance dessa. Mesmo assim, cara... Nossa, a vila não tá aumentando. Pronto, agora tá. Agora tá. Agora tá aumentando o alcance. Agora faz sentido, pô. Meu Deus, aí. Nice. Vamos fazer... Ai, aqui não vai dar pra aproveitar, velho. Opa, aqui dá. Aqui dá também. E aí eu coloco mais um pra cá. Vamos lá, vamos fazer spanzinho, mano. De bombardeio, pô. Nice. Pô, eu podia fazer esse aqui numa experiência primária também, né? Mas não, não vou fazer não. Vou fazer não. Vai. Os DDT aqui me dão um susto, tá? Eu acho que talvez o certo era ir pro espinho permanente. Talvez. Mas agora que eu comecei isso daqui, eu vou fazer. Pronto. Vou fazer mais um fragmentação recursiva aqui. Porém, o caminho do meio pode disparar mais rápido. Aí, ó. É isso, pô. É isso. Mano, eu tô com a certeza, tá? Que eu devia ter feito um espinho permanente. Eu devia ter feito espinho permanente. Eu vou ter que fazer, então... Um ninjas. Vou ter que fazer um ninjas aqui. Ah, é por isso, guys. Agência de inteligência sim, eu havia citado pra vocês e eu esqueci desse negócio, pô. Mano, eu citei pra... Eu tinha esquecido, cara. Eu falei assim, mano. Por que que eu tava tentando tanto? Eu realmente não sabia. Eu ia fazer um ninja no meio só pra deixar... Olha a diferença, mano. Eu falei. Não tinha falado que tem que fazer essa agência de inteligência sim, meu piscara? Cara, eu falei. É por conta dessas coisas, guys. É por conta dessas coisas. Eu vou fazer um ninjinha no caminho do meio do mesmo jeito. Só porque compensa, mano. Meu Deus, eu sou muito burro, velho. Como que eu fui esquecer um negócio desse, mano? Aqui é no forte. No forte também. Tudo no forte. Esse no primeiro. Esse no primeiro. Tá bom. Tá bom. Então, sabotagens Bloomsons. Pra deixar as coisinhas mais lerdas. Vamos atordar aqui com os Tracker Jones. E é isso, pô. Vou fazer pra cá agora. Ae, não dá pra fazer ali, né? Ele tá com espinho? Tá com espinho. Vamos fazer o caminho de cima dessa usina. Só pra dar uma segurança a mais. Vendi muito cedo, mas não tem problema não. Vamos deixar aqui todo mundo mais lerdo. Por mais que eu... Vou fazer mais um ninja desse pra ter na 99 também. Vamos. Ae, eu ia gastar aqui, cara. Eu vi o dinheiro sobrando. Eu quis gastar no main ninja. Meu Deus. Tudo bem. Pelo menos os DDT reforçaram pra ficar mais lerdo, vai. Só o lucro. Só o lucro. E agora, mano? Badzão, pô. Badzão não tem muito o que fazer, não. Pera. Esse já tá level 20? Já tá level 20. Eu posso usar o comando de artilharia, então? Pra bufar esses bombardeiros aqui da frente pra dar um danozinho a mais. E é isso. Moab estourou. Toma lentidão. E acabou, pô. Acabou-se. O que era doce? Vencemos no mapa do Moab. No Tata e... E, mano, mapinha bonita, hein, Polar? Gostei, mano. Gostei. Ó. É que aqui eu usarei tudo, né? Peraí. Tem como meter um reiniciar aqui? Porque, mano, olha isso aqui, velho. Tá muito bonitinho, mano. Mano, lembrar muito a batatinha, né? Que é o... É, essa batata é o renegado? Será? Ah, sei lá. Mas é a batata que representa aí o Broteito, né, mano? Ô, da hora. Gostei. Parabéns, Polar. E obrigado aí a todo mundo que acompanhou. Não esquece de deixar o like e o comentário pra ajudar a gente. Se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Vou ficando por aqui. Um abraço, bichigão. Valeu. Suiça. Suiça. Suiça.